Deus é fiel, não me abandonará Ele abre o céu, pra me abençoar Deus é fiel, meus passos guardará Deus é Manoel, comigo sempre está Deus é fiel, Deus é fiel, não me abandonará Ele abre o céu, pra me abençoar Pra me abençoar, Deus é fiel, meus passos guardará Deus é Manoel, comigo sempre está Vamos cantar com força, se com ele morrer, com ele eu viverei, vai Se eu perseverar, com ele eu viverei, Deus é fiel, mesmo se eu não for Tem que ser pra valer, confere, coragem Deus é fiel, não me abandonará Ele abre o céu, pra me abençoar E a minha pessoa, Deus é fiel, meus passos guardará Deus é Manoel, comigo sempre está O que está com vontade enorme de abraçar Jesus, levanta a mão Então não passa a vontade, abraça seu irmão, que Jesus está nele Abraça seu irmão, abraça meu irmão Deixa eu abraçar você que Jesus está aí Ale glória a Deus, amém Deus é fiel Abraça o outro e a outro e a outro e o outro e o outro e a outra Jesus está aí Deus é fiel Não me abandonará Não me abandonará Ele abre o céu Ele abre o céu Deus é fiel 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 Deus é fiel